Colegas de Youtube, beleza aí galera? Escavadeirinha trabalhando aqui na beira do forro, vamos filmar aí Não sei até onde a memória do celular vai seguir atingindo Estamos aqui dentro da magrela aqui Não sei o que eles estão querendo fazer, uma barreira aqui no lado direito Para essa água que está descendo não vir para cá para esse poço aqui Mas vai ser quase que impossível, ela vai corroer até passar lá Ela vai passar bem ali É a Maxor MX210, essa máquina aí O operador dela disse que ela não quebra fácil não, viu? Ele falou para mim que foi a mais difícil ela quebrar É o motor Cummins Cummins série B Pelo menos o motor é bom, né? Não sei qual é a bom hidráulica que ela é aqui, pá Agora a pouco na hora A hora do almoço Já estava parada ali Eu entrei dentro dela Nossa, cara, que os comandos dela Os joystick dela são leves demais, viu? Leve demais E aí E aí Mas que interessante né O motor É só pra tocar a bomba hidráulica O resto dela tudo é hidráulica Interessante Pode dizer que o motor dela é só pra tocar A bomba hidráulica e também o alternador O alternador e o compressor do ar-condicionado É isso aí Certa vez essa máquina aí tombou Ela caiu de cima do caminhão Da prancha A prancha tá ali A prancha é uma 1938 Ela caiu de cima da prancha A prancha desengatou o freio de mão Não sei o que que aconteceu Eu sei que na hora que ela tava subindo A escavadeira tava subindo na prancha O caminhão desceu O caminhão desceu E ela escorregou pra um lado e tombou Então o rapaz que tava dentro dela na hora É o que tá agora operando ela Até machucou a cabeça Ficou inchado um lado da cabeça Bateu lá no braço Ela tombou pro lado direito Bateu lá no braço Lá na lança no caso né Quebrou o vidro Bateu a cabeça na lança Tava sem o cinto Acho não Tava sem o cinto Aí eu fui ajudar a destombar ela Pensa no trem pesado Pensa no trem pesado Foi a patrola E duas carregadeiras Patrola e duas carregadeiras Da Fiat Alice Estão baia ali E muito na marra As vezes a câmera Perde o foco Assim O ângulo Porque a mão vai pesando Vai cair Eu tô olhando direto pra máquina ali Eles vão mudar o curso aqui do córrego Vai ir mais pela esquerda ali E aí E aí E aí É uma máquina bem versátil né galera Quem é operador de escavadeira hidráulica aí que assiste o canal Podia colocar aí nos comentários Essa máquina é realmente uma máquina Para quem tem bastante coragem Porque ela vai onde as outras máquinas não vão né Pirambeira feia É Em breve Bem que isso aí a reta escavadeira também vai né Mas Essa máquina é bem Bem versátil Aí eu quero ver ele sair daí agora né Sai eu sei que sai mas eu quero ver A memória do celular A cartão de memória do celular está enchendo Mas eu vou mudar para Daqui a pouco se parar para a memória do celular Aqui está no cartão de memória né Vou mudar para a memória do celular Aí não vai dar para editar vídeo nem nada É só passar direto Mas eu vou dar para a memória do celular É sóons Eucida Agora eu vou lá Quando a memória do celular está arrancada O dom do serviço está ali Explicando aí como é que vai ser o procedimento Está mudando mesmo o custo do Ford Está ruim para sair agora, está ruim para sair esses cavadeiros Cheirou atoleiro Cheirou atoleiro, cheirou, cheirou Ele escorregou as duas inteiras Vamos abrir essa porta da máquina aqui O pau ali enganchou na máquina Ela tombou para o lado de cá na ocasião que eu falei Ela está amassada lá inclusive Caiu de cima do caminhão Ela está amassada lá Ela está amassada lá Ela está amassada lá Ela está amassada lá Vê o que o menino vai aprontar A máquina que sabendo usar, meus amigos Não fica atolado em lugar nenhum, não Isso mesmo, só se o lugar for muito mole ela sumir Para cá está fina Aí Encontrou a traseira Quando ela encontrou Só ferir essa máquina capotar Ele usou a cabeça, fez uma lança de contrapeso Sai sem forçar o hidráulico Muito E aí Rio Esse local era um local O pessoal usava para atravessar Atravessar de carro Quando a ponte aqui estava com problemas Era bom para passar E aí E aí E aí E aí O sol deu uma trégua A sombra A nuvem entrou na frente do sol Que fez sombra E aí E aí E aí E aí Alguém aí Galera Que assiste Tá assistindo o vídeo E aí Se já tiver trabalhado Conhecer bem Essa marca aí Dessa escavadeira Maxo Puder comentar alguma coisa Sobre elas Ponto negativo Ponto positivo Ajuda bem Tira curiosidade Um bocado de gente Inclusive a minha O operador dela Diz que ela é muito boa Não quebra fácil não Tira curiosidade Alomaz masturbou Então Tira curiosidade O porquê O porquê Tira curiosidade Vamos lá. Mesmo quando o celular balancei, galera, mudando de posição aqui os braços. Se a operação ia ser mais rápida da máquina, foi demorando. Vamos lá. Agora se ela alcançasse ali, bem esse canal de cá, para fechar ele, para passar só pelo de lá. Vamos 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 lá. Se eu fosse rico, muito rico, muito rico, eu teria uma escavadeira hidráulica, uma moto enveladora, com certeza, uma caçamba. Eu teria um serviço para mim, se eu precisasse, eu ia ter uma fazenda, se eu fosse muito rico, né? Eu ia fazer algum serviço para ajudar alguma pessoa que tivesse condições, serviço ou outro, coisa de no máximo 10 horas. O que eu faria para ajudar, né? Tem pessoas que não tem condições, que não tem oportunidade de ter uma máquina dessa na propriedade, né? Galera, eu não sei não, mas a memória do celular meu deve estar para atingir o limite. O vídeo já está com mais de 21 minutos, eu tinha só uns 3, se você fala, é mega ou é giga de memória. Fazendo tipo uma barreirinha ali, na enchente, a enchente tira. Enchente leva isso bem ali, quando for a época das chuvas. É, parece que finalizou aí. E aí, galera, eu vou finalizando o vídeo aqui. Peço quem não é inscrito, se inscreva no canal. Clique no sininho de notificações, dê um likezinho aí se o vídeo merecer. O vídeo ficou um pouco longo, mas é isso aí, o serviço da marca. Dê um likezinho aí, compartilhe com os amigos aí, é isso aí. Agora nós aqui vamos continuar o serviço. As cavadeiras vão encarretar ela, provavelmente. E é isso aí. Valeu!